Música Olha, esta é uma família que sempre fez um trabalho fenomenal na área da saúde. E aqui eu faço questão de abrir a hospitalar com esse casal muito simpático, o Júnior e a Michele, que fazem parte dessa família Marimar. Aliás, o seu pai que começou esse trabalho, ele tinha um trabalho maravilhoso nessa área da saúde. Não contente com tudo que já fizeram até hoje, agora vocês lançaram uma ambulância fluvial. Sensacional isso, que demais Michele. É a primeira do Brasil, para a gente é um orgulho, é uma emoção a gente está trazendo para a feira, em primeira mão, porque é uma novidade, é uma... Tecnologia em favor da vida. Isso, né, que vai ajudar a salvar muitas vidas. O Júnior, o seu pai fez um trabalho tão bonito, né, a gente sempre se emociona quando lembra dele. Mas o problema é assim, as características dessa ambulância fluvial vai ajudar a população ribeirinha, vai ser muito legal. Você é uma UTI dentro da barca? É, o que nós fizemos? Nós transportamos aqui a via de melhor dentro do veículo, né, para dentro da ambulância. Então você tem toda a parte elétrica, tomada, você tem atendimento para duas vítimas ao mesmo tempo, você pode atracar do lado direito, do lado esquerdo, então você pode socorrer vítimas de ambos os lados, né. E aí a história, a característica dela, por ser a primeira, a pioneira, já deve estar tendo uma receptividade enorme, né. Está bastante, viu. Olha, o pessoal tem gostado aqui, apesar de ser o primeiro dia da feira, né, e está tendo grande repercussão aqui para nós, essa ambulância. É, é muito legal o negócio. Ô, Michelle, agora, falando das ambulâncias, que você tem um conhecimento bastante grande, já foram entregues algumas centenas de ambulâncias, não? Já, nós fomos, tivemos bastante trabalho, graças a Deus, né, o mercado tem sido bem emergente para nós. Nós entregamos a quantidade de Samus, né, se for somar, 225 para Samus, PSA, 271 para Fiat, transporte de preso, nós entregamos 305 recentemente, isso a gente está falando do ano passado, né. É, final do ano para esse ano, e nós ganhamos esse ano com a Mercedes-Benz, junto com a Denigris, 800 carros do Samus para entregar durante o decorrer até dezembro. Olha, isso aqui é a família Marimar, que tem um trabalho maravilhoso, e que a gente faz questão absoluta de destacar a Marimar Veículos como a grande vedete aqui da hospitalar. Parabéns pelo trabalho de vocês, a gente está sempre à disposição, tá bom? Obrigada, nós que agradecemos, e é uma família, né. Tudo começou lá atrás, há 25 anos atrás, com o Sr. Varino, a Dona Maria José, a gente nunca esquece disso. E viemos agregando. E a gente veio agregando, né, e isso a gente faz com muito amor e carinho para salvar vidas. Parabéns, viu, Júnior? Obrigado, Cacá, obrigado pela parceria. E a gente continua especial para o canal Band News, até já, vamos lá. Música 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 Música